E começou hoje a primeira conferência nacional sobre assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar e também na reforma agrária. No encontro vão ser definidas novas propostas para ajudar o agricultor familiar a melhorar a produção e a qualidade de vida. Mais conhecimento para o manejo da terra, o acesso à água, a preservação e a conservação do meio ambiente e ao mesmo tempo o aumento da produção. Propostas que saem do campo e são discutidas na cidade. Pequenos produtores, extrativistas, mulheres trabalhadoras rurais e representantes de povos indígenas participam em Brasília da primeira conferência nacional de assistência técnica e extensão rural. O representante do Pará, por exemplo, quer mais recursos e incentivos de programas para o Estado. Fazer com que o PRONAF seja melhor aplicado, a compra da agricultura familiar seja feito com mais qualidade e, acima de tudo, o ordenamento fundiário do Estado, a reforma agrária tenha um sucesso, porque tudo isso depende dessas ações do governo federal. Os indígenas reivindicam que os técnicos de assistência rural sejam do próprio povo. Gostaríamos que tivéssemos técnicos, que eles conhecessem os indígenas, no sentido de ter uma capacitação antes de eles entrarem na área, saber que os povos têm sua cultura, saber que eles têm já um conhecimento, que eles podem estar ali um implementando o outro. E as mulheres trabalhadoras do Ceará pedem mais atenção. Que a assistência técnica seja portadora, principalmente dos princípios que norteiam a agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária, considerando, tanto na agricultura familiar, quanto nos assentamentos de reforma agrária, o papel histórico que sempre teve as mulheres para com a agricultura. A situação das trabalhadoras rurais do campo e da floresta é uma situação muito mais difícil, muito mais violenta, muito mais discriminatória do que das mulheres urbanas. Então, a nossa parceria com o MDA é uma parceria que impõe, que visibiliza a política do governo, que é chegar nas mulheres rurais, no campo e na floresta, às políticas públicas. O ministro do desenvolvimento fez um balanço das ações do ministério e reafirmou que a meta é assentar 253 mil famílias da agricultura familiar, da reforma agrária e de comunidades pobres até 2014. O ministro reconheceu que existem desafios. Lembrou que a renda média dos mais de 4 milhões de agricultores familiares em todo o país cresceu 33%. Nós temos um caminho a percorrer, mas acima de um caminho a percorrer, nós temos um caminho percorrido. E esse caminho percorrido nos últimos anos é um caminho que garantiu muitas conquistas para a agricultura familiar, para o Brasil rural. É estas conquistas que nos dão a certeza de que nós podemos ainda avançar mais. Obrigado. Obrigado.